Vamos lá, gente. Dá carona, deixa num ponto. Pode deixar. Até apareceu o... Obrigado. Vamos ver quem vai ser o primeiro. É só aquele futebol. Você joga bola? Joga bola. Inclusive, mandar um abraço futebol de sexta. Tá tendo futebol agora, eu faltei. Os caras estão falando um monte. O futebol não vem, né? É jogador, mano. É jogador dos bons, hein? É dos bons. O quê? Tipo eu, tipo bom. Ah, igualzinho. Aí sim. Olha lá, isso aí é o pessoal da garagem. Caramba, que da hora, hein, mano? Nossa, não tem isso, mano. E aí é todos internos. É, velho. Todos internos? Todos internos, sabe? Todos internos. Juntou aí a garagem da Icarvalho com a da Iguatemia. Pra fazer um contra. E como sempre, a Iguatemia ganhando. Se destaca. Futebol, a Iguatemia se destaca. Mano, que da hora, mano. Você joga do quê? Eu, no campo, tô no lateral. E o lateral que apoia na defesa e no ataque também. Ah, falou. Olha que... Roberto. Tira de esquerda, eu não lembro. Eu apitei o jogo desses caras. Ah, apitou. Todo mundo está feliz, irmão. Saiu, saiu. Todo mundo está feliz. Margarida apitando. Mas, irmão, falar uma coisa pra você, hein? Estava acabando a pandemia lá. Depois eu convide o corpo da Argentina mais o mesmo e você vai tentar correr, né? Meu amigo, os primeiros 10 minutos ali você está acompanhando a bola. Depois você só ameaça correr pra lá. Só ameaça correr. Porque ou você corre, ou sopra o apita. Você não está nem mais apitando. Está só... E aí no bico e no corpo. Vai lá apitar lá. Meu Deus do céu. Ah, não faz tempo que eu não jogo bola, hein? Você também. Eu paro e caro no joelho. Acho que hoje você é a bola. Se eu for lá, você é a bola. Olha, Ricardo. Dou carona. Dou carona. Vamos lá. É isso aí. Eita, palmeira, minha vida. Volta um. Não acredito que vocês... O que importa é isso aí? Olha lá. Palmeira, minha vida. Não. Palmeira, minha vida, não, pô. Ué. Tricolou. Tricolou. O que você está fazendo ali, ó? Olha só. Você perdeu a aposta ali? O que você fez? Você perdeu uma aposta? O que aconteceu? É o rato, se miserável. O rato é sem vergonha. Você é o palmeirense? Não, eu não sou o palmeirense. Eu sou o palmeirense. O que você fazia o estádio? Você perdeu a aposta. Era Palmeiras e São Paulo. E eu fui lá. E você é a torcida do Palmeiras? Eu fui na torcida do Palmeiras porque é a torcida única. Eu fui lá para acompanhar o meu time. Ah, tá. Entendeu? Olha lá como nós estávamos apaisando. Um medo de tomar uma pisa. E quando foi esse jogo aí? Rapaz, nós perdemos 3x1 de virada. Ah, inclusive o São Paulo tomava o gol. O São Paulo fez o primeiro gol e eu falei, aqui, pra... Seu frangueiro do caramba. Banho meu, você está de brincadeira. Seu frangueiro. Comecei. Já estou do felizão. Estou xingando e todo mundo. É isso mesmo. Esse goleiro está tirando. Aí comecei. Tomamos um. Tomamos dois. Aí esse sem vergonha de verde aí foi... Fez vídeo chamada. Chupa, São Paulo. Aí eu... E você? Nunca mais faço isso na minha vida. Não faço mais. Mas que é tricolor. Mas eu não acredito muito nessa história. Você acredita nessa... Tem alguma foto virada pro campo lá? Não, não. Não tem foto nenhuma. Olha a roupa aí, ó. Não tem nada verde, ó. Então aqui é uma área mixa. Não tem área mixa. Não? É jogo de torcida unida. Não. Os palmeireis todos loucos lá. Tinha um velho assim. Olha, que nem você assim, só que o Forte. Então, um cara é assim, ó. Ele nem olhava pro jogo. Tinha um velho. 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 Tinha um velho assim. Ele é careca, assim, ó. O cara nem olhava pro jogo, só assim, ó. Ele não olhava, nem assistia o jogo. Só vendo quem cantava, quem não cantava. É o palmeireis tatuado. Tatuagem do palmeireis. Ele pegou o cara pelo colarinho, assim, ó. Jogou, assim, no rosto. Só falou, sai daqui. Sabe o que é que é pra cantar? A hora que eu vou pro ali. Eu, de marrom. Falando, eu tô pegando o óculos. Palmeira! Pincadeira! Palmeira! Eu falei, bicho, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Eu não faço isso, mas não. Eu não faço isso, mas não. Eu deixo no ponto isso aí. Não dá carona. Não dá carona. É doido. É o gerente Fabiano. Você dá carona, eu deixo no ponto. Eu peço pra todo mundo descer pra ele exclusividade. Eu dou carona. Carona. É muito bravo, eu não conheço. É exigente, exigente. Muito. Pra caramba. Nossa, que exigente. Como ele é exigente. Porque eu conheço ele só pelo Albano. O Albano que fala muito dele, né? Mas o Albano aqui... É, o Albano rasga, né? O Albano elogia muito ele. Já tive um prazer de trabalhar com o Fabiano. Não, eu também já tive. Quando ele trabalhou na Expandir, foi ele até que me ajudou eu passar pra... Pro atendimento. Que tava precisando, aí... Eu cheguei pra ele e falei... O Fabiano, deixa eu ir pro atendimento. Ele falou, você tem um curso? Aí eu falei, não. Ele falou, então faz. Eu falei, mas se eu fizer, você deixa eu ir? Ele falou, faz o curso. Eu falei, mas se eu fizer... Faz o curso. Tá bom. Aí fiz o curso e ele... Passou. Então só é muito exigente. Muito exigente. Tá bom. Tá ótimo. Tá certo, né? Próximo, Ricardo. Coordenar... Coordenador irmão. Coordenador irmão. Irmão. Carona, irmão, irmão, gente boa. Coordenador top. É, é. Eu coloquei até a elegância ali da gravata borboleta. Boa. Às vezes... Eu não sei se ele continua ainda, mas ele ia com gravata borboleta. Estilácio. Irmão, cara. Não, irmão vai todo... Sapato brilhantão, é. Todo social. É, todo... Gorboleta. É, gravata borboleta. É garçom? É garçom? Elegância. Elegância. Rapaz, ele é um ché, ele é um cavalheiro. É, é, elegância. É isso aí. Vamos lá. Não, tá aqui nem a ilação. Eu coloquei uma vermelha, porque ele usa, às vezes, uma gravata dessa vermelha. Vermelha, irmão? Vermelha, é. Vermelha. Ele fica vermelha. Ele fica estiloso, viu? Não, seu cara vai ser. Irmão, me perdoa, mas se eu vou ser uma galagem, eu não aguento. Mas é... É o quê? É. Não, eu já quero. É o quê? Ele encanta música igual o de Mato Grosso? Ah, se lascata lá. Não. Porque eu sou... É óbvio, porque eu sou... Não, não, não. Não, o cara é estiloso, pô. O cara é estiloso, o cara é estiloso. Você sabe que na... Você lembra do Buditão? É, lembro. Teve um... Na época, o Buditão já não tá mais aqui, né? Quer dizer, já trabalha na metrópole paulista. Ele foi... Ele era cobrador? E ele foi todo assim, gravatado e tal, né? Cobrador. Aí, o Tchucu Tchucu chegou assim, olhou e falou, ixi, deve ser um dos donos, né? Aí, ficou por ali e tal. De repente, o plantão chama o cara, né? Ele falou assim, mas é cobrador? Aí, chegou pra ele e falou, mano, cara, você tá de tego gravado? Aí, o Buditão falou assim, não, é que eu gosto de me vestir bem. Aí, ele falou, mano, você é mó bonitão, cara. Eu achei que você é um diretor, aí pegou, cara, bonitão. Só que eu trabalhava na estica. Mas sabia que de sexta-feira, a 352A, quando era da Talgo, o pessoal fazia o dia da gravata? E a todo mundo, motorista e cobrador de gravata? Você já foi? Não. Porque era o pessoal da manhã que fazia isso aí. Não é por quê? Sei lá, mano. Não, os caras faziam o dia da gravata. Depois? Não, acho que os caras da tarde faziam também, só que eu não tava na linha. Depois, eu tenho que ouvir que a gente que é diferenciado. O dia da gravata é... É, mas a Talgo, os caras lá da Talgo faziam isso. Motorista e cobrador de gravata. Não sei quem foi que teve a ideia. Não sei quem foi que teve a ideia. Os caras fizeram o dia da gravata lá e os caras... Eu não lembro nem se era quinto, se era sexto. Os caras faziam o dia da gravata. Ricardo, passa pra frente, pelo amor de Deus. Ai, mano. Planta! Vai puxar seu saco agora. É. Plantão, garagem do Atemi. Plantão do garagem do Atemi, da carona. Ah, ele é responsável, não vai dar carona? Não é dois... Ah, mas do irmão você não responde. Do irmão, dá carona, pô. Irmão. Coronel do Top. Elegante, falou. Isso, é. Fino trato. Fino trato. Fino trato. Plantão, com certeza, né, que dá carona. Tem coisa que precisa melhorar lá ou tá tudo redondinho? Ah, tem... Sempre tem, né? Coisa pra melhorar. Difícil ouvir isso, hein? Não, sempre tem. Mas... Melhorando. Top e feliz. Cada dia é uma aprendizagem, né? Aprende de uma coisa nova. Como fala o Tirulipa, né? O Bibi deve estar muito feliz, né? Pois é. Ah, eu tenho 26 anos. O Bibi deve estar muito feliz. Tchau. E aí